Fala meu povo, beleza? Tranquilidade aí com vocês, né? Falar rapidinho aqui com vocês, só pra dar um recado aí, tá certo? Mas antes, já sabem o que fazer, né? Clique no gostei aí, que é necessário Se inscreva no canal, nesse botãozão vermelho aqui embaixo, é de graça E me siga lá no Instagram, arroba Luciano Matos 19 Lá você pode bater um papo comigo, tirar dúvidas aí sobre concursos da carreira policial E por aí vai, tá certo? Lembrando que é o único meio aí de contato direto comigo, né? É lá no direct do Instagram Hoje é um vídeo rápido aqui, apenas pra alertar aí muitos dos senhores Que eu tenho certeza que ainda estão fazendo, né? Ah, Luciano, e o que é que você quer alertar aí? Você pode ver que a cidade aqui é só o buraco, né? Mas é assim mesmo Ah, Luciano, o que é que você quer nos alertar? Bem, muita gente vem me perguntando aí Qual a melhor forma de estudo, né? Se estudar toda a matéria aí de direito penal, por exemplo Quando terminar direito penal, estudar direito constitucional Quando terminar esgotar direito constitucional Estudar direito administrativo É o melhor método, né? De estudos aí pra concurso Ou é melhor parcelar o estudo Logicamente, né? Tá errado quem estuda aí Apenas uma matéria Até cancelar E depois estuda a outra aí, né? Até isolar Até acabar a matéria E fica passando pra outras matérias Isso é uma forma errada de estudo, pessoal Não façam isso É por isso que eu fiz no meu cronograma aí Que eu repassei Pra muita gente Lá tem a forma de estudo parcelado Você estuda aí, segunda-feira, por exemplo Português Informática Um exemplo, né? E outra matéria aí Direito constitucional Na terça-feira Direito penal Administrativo, né? Processual penal E por aí vai Então a forma de estudo, pessoal É dessa forma, né? É uma forma aí parcelada Você não pode concluir Uma matéria Pra depois iniciar a outra Tá certo? Fica aí a dica Sugestão, né? Não façam isso Forte abraço aí Tamo junto Continue estudando